O quinto filme da lista dos mil e um filmes pra ver antes de morrer Intolerância Esse é mais um épico do diretor D.W. Griffiths E é quase como uma resposta aos críticos que diziam naquela época que ele era racista E que ele era preconceituoso no geral É como se ele falasse, vocês estão vendo aqui? Tá vendo com esse filme? Nesse filme aqui eu mostro que eu não sou esse moço que vocês estão pintando por aí Aqui a gente já pode ver um Griffiths mais seguro e mais maduro em termos de direção E vemos uma super produção absurda a níveis gigantescos que pra aquela época foi demais E por isso foi um fracasso de bilheteria Dificilmente as pessoas entenderiam quatro histórias sendo contadas simultaneamente Como nós entenderíamos hoje Não existia uma preocupação com a ordem Entre a transição de uma pra outra E isso talvez possa ter confundido as pessoas 100 anos atrás Muitas vezes tinha apenas uma interrupção da Lilian Gish Num berço, num cenário azul, na restauração Porque no antigo não tinha cores Mas na restauração ficou lindo Com as cores vívidas, muito bonito Mas às vezes nem tinha isso Então ficou um pouco confuso, talvez, pra cabeça daquela época De não ver uma história linear, e sim uma história meio cortada pra lá, pra cá Em quatro histórias distintas Todas elas com o mesmo pano, que seria o pano da intolerância E de novo, a gente tem que entender um pouquinho da história que ele pretende contar Naquele filme Porque são três histórias de acordo com a história mesmo E uma história envolvendo um conto de Walt Whitman Sobre a era moderna daquele tempo de 1916 Na queda da Babilônia, nós temos uma atuação interessante da Constance Tamaget Que faz uma menina mais masculinizada Num tempo em que as moças eram mais delicadas e tudo mais Temos esse contraste da personagem da Constance Ela era dita como incorrigível Mas ela super devota ao rei da Babilônia E ela é uma das protagonistas da maior história do filme A mais grandiosa, a mais super produzida e talvez a mais cara de todas A gente tem também a história da Judéia Que é bem conhecida por todos nós Que é a história de Jesus Cristo, mas em eventos bem pontuais Como o apedrejamento da pecadora Ou ele transformar a água em vinho E a crucificação dele é de acordo com a opinião dos fariseus Que eram seres muito intolerantes E que viam nele uma ameaça Porque ele era muito humilde e andava com os pecadores É talvez uma das histórias mais curtas Uma das menos exploradas também Talvez seria uma das que eu descartaria Mas como o filme já é curto Em relação ao nascimento de uma nação E pela restauração também curtou Esse é o filme que eu não tiraria nada Apesar dessa história E da história da França serem as histórias menos trabalhadas A da França conta a história do massacre de São Bartolomeu Onde milhares de protestantes franceses Chamados Huguenotes São mortos a mando do Carlos IX Influenciado principalmente pela Caterine de Médici Que era a mãe dele Esse arco também é pouco explorado Ele quase não aparece muito E os arcos que mais aparecem são da Babilônia Que é o maior E o do conto moderno Onde aparece a Mãe Marche Que apareceu em Nascimento de Uma Nação também Nesse arco a gente conhece a personagem da Mãe Marche Em que ela é uma menina que sofre com a morte do pai E que depois luta pra ter o filho dela pra ela E pra tirar o marido da forca Por um crime que ele não cometeu E essa história é muito boa Porque a atuação da Mãe Marche é ótima Lembrando que no Nascimento de Uma Nação Ela fez a irmã Que é perseguida pelo Gus E nesse ela tem um papel de destaque Numa das principais histórias Mais ou menos na metade do filme De novo a gente tem um ato 2 Após a batalha na Babilônia Que não mediu esforços pra ser grandiosa Porque é um negócio absurdo E como o próprio nome já diz É um drama de comparações Então compara quatro histórias muito diferentes E une elas quatro com a intolerância E não é só nas batalhas Que a gente vê um filme grandioso Ele é ousado em muitos aspectos Tanto no roteiro como na tela mesmo Já que aparece certa nudez explícita E muitas vezes Panos mais transparentes E o roteiro por ser um pouco ácido Às vezes falando de um grupo de mulheres E dizendo que quando as mulheres Param de atrair os homens Elas se tornam moralistas Uma finetada bem ácida Diria eu Talvez todo esse conjunto De grandiosidade, ousadia Roteiro ácido Fez com que o filme fosse fracasso de pleteria Em relação ao Nascimento de Uma Nação Mas Hoje em dia ele é um marco Porque ele é muito bem feito Já que o Griffith já era um perito no assunto E nisso nós vemos várias cenas muito bem pensadas E muito bem executadas também Como numa cena em que as falsas moralistas Levam o bebê da queridinha Que é o nome da personagem da mãe Marge E nessa cena a gente tem uma atuação bem intensa Porque é uma luta corporal entre mulheres Então elas se batem mesmo assim Eu achei Nossa cara Aí ela acaba caindo no chão Ficando chorando ali Mas é uma cena muito bem feita Ou as cenas que remetem a Jesus Cristo Ou a Babilônia Mas principalmente a Babilônia Porque a Babilônia Meu Deus É o melhor É o melhor que tem São cenas gigantes Com muitos figurantes São milhares de figurantes Algo de 3 a 5 mil Aí quando tu vê Tá lá de boas assistindo o filme Vem uma teta aqui Tem uma bunda ali Tem cena de bacanal também Não é uma coisa muito forte Mas é uma representação Claro que pra época era muito pesado né Mas pra nós é uma simples nudez Em Nascimento de Uma Nação A gente já via certos vícios do Griffiths Mas não era tão escancarado como intolerância O vício principal dele é o amor aos animais No primeiro filme grandioso dele Não é tão visível Mas aqui a gente vê pato Vê pomba Camelo Cavalo Mascabra Um tigre Um urso Um macaco Filhotinhos de cachorro E assim a gente vai Ele tem vícios também nos closes Aqui a gente vê muito bem isso Porque são closes muito na frente Closes muito bonitos e memoráveis Como o da My Marche Que é o mais bonito de todos Na minha opinião Tem o mais engraçado Que ele mostra Mas o dela eu acho mais bonito E da mesma forma que ele gosta De fazer cenários grandiosos E grandes superproduções Ele também gosta de ostentar isso Pro público Principalmente por meio de notas Por exemplo Existe uma nota em que ele diz Ah, tá vendo essa réplica da Babilônia? Tá vendo? Ela tem 150 metros de altura Entendeu? Pra demonstrar a grandeza daquela época Vamos demonstrar a grandeza Fazendo uma réplica de 150 metros Tem outro também que ele fala Ah, tá vendo esse hall aqui? Ele tem 2km de extensão Pra demonstrar a grandeza lá da Babilônia Entendeu? Eu como sou um grande cineasta Eu fiz igual Porque eu sou o cara E porque eu tenho muito dinheiro Mesmo que eu tenha ficado endividada Depois disso Mas eu fiz Tem um easter egg que eu percebi Que é muito no cantinho Quando eu vi Olha! Coca-Cola! Tá ali no cantinho Parece uns segundinhos Assim E enquanto tudo acontece A pobre da Lilian Gris Tá lá balançando E balançando Bers Balança o Bers Balança o Bers Ficou balançando Eternamente Entendeu? Porque essa é a função dela A mãe eterna O símbolo da mãe eterna Seria o símbolo de paciência Tolerância e amor E ela tá ali pra lembrar Todo mundo Que no meio da intolerância Existe o amor Não é mesmo? Mas talvez tenha sido O papel mais fácil Da vida dela E essas atrizes Não brincavam em serviço Gente Eu fico impressionada Com algumas cenas Porque tem uma cena Dessa moça Que ela morde tão forte O lábio Que o lábio sangra Sangra ali mesmo Entendeu? E a altura que ela caiu Do cenário Também não foi das melhores Porque ela saiu mancando E eu acho que foi De verdade Eles davam muito sangue Pelo personagem Tanto é que 60 pessoas Lá da Babilônia No meio da guerra Fizeram tão bem feito O negócio Que elas foram Parar no hospital Improvisado Ali da produção Porque elas se machucaram Durante a guerra De tanto que elas Tavam entrando no papel Também nesse aqui Eu não vi muitas quedas Que fossem bonecões O Griffith soube Pontuar direitinho As quedas E no corte Fazer com que Fossem pessoas mesmo Um que o outro É um bonecão Mas a maioria São pessoas mesmo Tem muitas partes Que convergem Mas tem algumas Pontinhas meio soltas No roteiro Não prejudica em nada No andamento do filme Que eu achei Bem menos arrastado Do que O Nascimento de Uma Nação E é impossível Não comparar os dois Porque é o mesmo diretor Com um ano de diferença E até as curiosidades São legais no filme Porque a réplica Da Babilônia Foi realmente construída Pra demonstrar o original Então 150 metros É uma estrutura Muito louca Muito grande E foi feita Só pro filme Ela foi construída Na Sunset Boulevard Com a Hollywood Boulevard Lá na Califórnia E ela se tornou Um ponto de referência Nos anos de ouro De Hollywood Foi o primeiro cenário Ao ar livre Feito em Hollywood E só depois de muitos anos É que ela foi desmontada Quando ela já estava desgastada E depois de muitos e muitos anos Foi construída uma réplica Da réplica Que ficou lá no complexo De montanhas de Hollywood E foi inaugurada em 2001 No Rotten Tomatoes A intolerância Estava aliada Em 97% E no IMDB Ela tem a nota 8 O filme Ele teve um orçamento Absurdamente alto Pra aquela época Algo em torno de 2 milhões e 500 dólares Tipo muito alto E era aquilo Ou fazia muito sucesso Ou seria um fracasso total E aí a segunda opção Foi a que ficou Foi um fracasso total O Griffith ficou muito endividado E eu acho que até pela época Em que foi feito Ficou meio deslocado Fora de contexto Porque o filme foi feito Em plena Primeira Guerra Mundial No meio da guerra Fazer um filme sobre intolerância Não tem muito sentido E portanto Ele é o primeiro maior fracasso De pleteria Da história do cinema Isso não tira a grandeza dele Muito pelo contrário E por isso Por eu ter visto Uma maturidade maior Do diretor nesse filme Claro que Chegando no fim do filme Ele já tá nas drogas Porque o fim do filme Não condiz em nada Com a proposta dele inteira Mas No geral Eu vou dar 5 estrelas Porque é um filme Que eu gostei bastante E eu não achei tão arrastado É uma história Não linear E uma história Muito bem contada Mesmo assim Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de dar o like Aqui embaixo Se inscrever no canal Minhas redes sociais Estão aqui do ladinho E aqui embaixo também Pra vocês curtirem Não esquece de dar o like Não esquece de dar o like